Senhor Presidente, eu aqui registro inicialmente que o réu não apresenta antecedentes criminais. Por outro lado, não existem elementos para avaliar a sua conduta social e personalidade, nos autos, pelo menos. As circunstâncias dos crimes, e depois me reportarei aos demais, também não revelam nenhuma excepcionalidade. Os motivos e as consequências destes, bem como a culpabilidade do réu, no entanto, autorizam a fixação da pena à base acima do mínimo legal, considerando que Valdemar Costa Neto era e ainda é detentor de mandato parlamentar, em quem os eleitores depositaram incondicional confiança para que ele os representasse condignamente no Parlamento Nacional. Todavia, este réu, ainda parlamentar, agiu de modo diametralmente contrário aos anseios daqueles que o elegeram, ao associar-se a donos de empresa utilizada para lavagem de capital, com vistas ao recebimento de vantagens financeiras indevidas. Portanto, eu estou assentando que a pena dele não pode ficar na mínima. Mas, na esteira do que disse o eminente advogado, eu aqui estou verificando que a prova nos autos é que o réu recebeu valores por intermédio de Jacinto Lamas, em Brasília, em 16 de 9 de 2003. Isso consta as folhas 130, 131 do Apenso 6 e, portanto, anteriormente à Lei 10.763, de 12 de 11 de 2003, cuja redação, como já sabemos, elevou as penas culminadas para o crime previsto no artigo 317. E aí digo também que, para a consumação do crime de corrupção passiva, basta a simples solicitação de vantagem devida, com o recebimento desta, com a aceitação da promessa. E eu entendo, então, que aqui, como no caso anterior, o crime se consumou antes da vigência da Lei 10.763. Então, eu estou estabelecendo a pena base em um ano e seis meses acima do mínimo legal de dois anos e de maneira a fixá-la em dois anos e seis meses de reclusão, mais 25 dias multa. Na segunda fase da fixação da pena, eu assento que não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes, ficando a sanção neste mesmo patamar. E também, na terceira e última fase da dosimetria, não existem, a meu ver, quaisquer causas de diminuição ou aumento da pena. Portanto, para este crime do artigo 317, eu fixo a pena definitivamente em dois anos e seis meses de reclusão, mais 25 dias multa, comprometendo-me a rever a multa futuramente. E também rejeito pelos motivos já anteriormente enunciados, senhor presidente, a presença da atenuante da confissão. O artigo 65.3 do Código Penal estabelece que a confissão tem que ser espontânea, diante da autoridade e, portanto, deve ser um esclarecimento cabal dos crimes, antes, a meu ver, do conhecimento da própria... Sim. Talvez, pelo menos sob a minha ótica, esteja a reclamar uma reflexão maior. Não nego que a linha D do inciso 3 do artigo 65 refere-se à autoria do crime. Mas, indaga-se, será que podemos potencializar essa referência à crime a ponto de colocar em segundo plano o reconhecimento pelo de início leigo acusado do fato passível de ser capitulado de ser capitulado como crime? A meu ver, quando a linha D alude a confessado espontaneamente perante a autoridade e a autoria do crime, remete a ter confessado a prática. Agora, o enquadramento, a classificação do procedimento como este ou aquele crime, incumbe ao próprio órgão julgador. E temos, inclusive, em reforço a esse entendimento, não bastasse, em geral, a condição de leigo do acusado, nós temos a problemática alusiva ao Ministério Público. Quando o Ministério Público, na denúncia, se refere a uma certa classificação, não vincula ao órgão julgador, que parte do fato. Eu penso que o alcance da norma, a rigor, é ter-se como confessado o fato passível de enquadramento com o crime. Ministro, agora, se a senhora me permite, eu tenho a impressão de que, como a lei exige a confissão do crime, na confissão, a parte que confessa tem que admitir previamente que o fato é típico, para haver a confissão do crime e não a confissão do fato. É a confissão do crime, quer dizer, a parte tem ciência do desvalor da conduta. Data máxima venda me parece. Eu queria confessar, inclusive, a ter praticado um crime que não seria realmente daquele tipo. Não, tudo bem, mas tem que ter um tipo. Não, mas, sim, mas ele admitiu o fato. O fato que, segundo o Ministério Público, na denúncia, estaria a levar à conclusão da prática criminosa. indaga-se, essa admissão não é a confissão espontânea reclamada pela Línea D? Para mim é. Os réus negam a prática do crime. O tempo todo diz que não houve crime. O tempo todo eles negam. O que é o Ministério Público, em torno da interpretação desse fato, inclusive a questão do Caixa 2, ou que era um fato realmente político. Pois é, é aquela máxima, dá-lhe os fatos, dá-lhe os fatos que te dariam de rito. Tanto que eles negaram, negaram, só reconheceram os fatos, depois que eles já estavam aprovados. Reconheciam o fato, mas, na verdade, atribuíram outro significado, juridicamente irrelevante para o efeito penal. Não admitiram jamais a prática do crime. Tanto que esse réu, em particular, é claro que isso não pode ser considerado nesta fase. É uma frase que ele proferiu fora dos autos, fora do processo, depois de conhecida a condenação penal imposta pelo tribunal. Mas ele publicamente disse aos meios de comunicação social que foi punido pelo crime errado. Por quê? Porque ele, na verdade, nunca confessou a prática desse delito. Especificamente, não, mas teria admitido os recebimentos, dando uma conotação toda própria, de socorro ao partido. Na verdade, por exemplo, a definição doutrinária é admitir um fato criminoso, é admitir um crime. No caso desse réu, especificamente, nem é isso, porque o que se afirma desde o início é que teria havido um acerto sobre a campanha de 2002 e, portanto, nem isso ele chega a confessar de que seria apoio como outros fizeram. Nem seria isso. Ministra Rosa? Sr. Presidente, eu, na verdade, aqui também me deparo com a pena de prisão na minha dosimetria de três anos, ou seja, exatamente na metade do caminho entre V. Exª e o revisor. Aplico, então, favoravelmente acompanho o revisor, favorecendo o réu. Não entendo configurada a hipótese de confissão ao feitio legal de atenuante, mas também não aplico o artigo 62, inciso 1 do Código Penal, o acréscimo de um sexto que a V. Exª propõe. Fixo a pena, em definitivo, em dois anos e seis meses, acompanhando o revisor e na multa com V. Exª. Ministro Fux. Sr. Presidente, a minha dosimetria, ela se aproxima da que V. Exª e Fixo, o senhor acompanha, V. Exª. Ministro Tafo. Sr. Presidente, mais uma vez, acompanho o revisor quanto à pena restritiva de liberdade, que também entendo que o crime se exauriu em 2003, na vigência da antiga lei, então, partindo de uma pena mínima de um ano. E quanto à multa, acompanho a V. Exª. Ministra Carme. Também, Presidente. Peço bem a V. Exª, mas, neste caso, acompanho o revisor. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, na verdade, a minha posição aproxima-se da posição preconizada por V. Exª, de modo que eu vou acompanhá-la. Ministro Marco Aurélio. O ministro Gilmar Mendes acompanhou integralmente, V. Exª. Presidente, também aplico a norma na redação primitiva. E, num passo seguinte, tenho que a pena base apontada pelo revisor mostra-se razoável, mostra-se harmônica com as circunstâncias judiciais. Não vejo, na espécie, a liderança contemplada no inciso 1 do artigo 62 como agravante. Se teria a coautoria em si e não essa liderança. E penso que cabe, realmente, como já veiculei, uma reflexão maior quanto a atenuante do 65.3.1 no que diz respeito à confissão. Muito embora o preceito se refira à confissão da autoria do crime, ele remete, ante a interpretação teleológica, à confissão do fato, do fato que se tem como criminoso. Porque, caso contrário, seria até mesmo colocar numa camisa de força o próprio acusado quanto a autoincriminação. E não se refere aqui, o preceito em si, a meu ver, não contempla a autoincriminação. O que o preceito visa é estimular a elucidação de fatos criminosos. E, para que se tenha essa elucidação, basta que se veicule dados quanto à prática, sem uma classificação fechada, exata, relativamente ao delito. Acompanho a sua excelência, fixando a pena, portanto, em dois anos e seis meses de reclusão e, por hora, em 25 dias, multa. Senhor presidente, o artigo 59 do Código Penal brasileiro foi muito mais explícito, muito mais claro, do que o antigo artigo 42 da extinta, revogada, a parte geral deste mesmo Código Penal, no que concerne ao processo de individualização da pena, de apuração das circunstâncias judiciais e de definição, num primeiro momento, da pena-base. E o artigo 59 do Código Penal, aumentando, como dizem os autores, o poder discricionário do magistrado sentenciante, ainda que se cuide de uma discricionariedade regrada, de uma discricionariedade normada, portanto, que não se confunde com o exercício arbitrário do poder punitivo, do magistério punitivo do Estado, mas o artigo 59, ao destacar esse aspecto, acentuou que o magistrado sentenciante deverá considerar uma série de fatores conforme seja necessário e suficiente, tanto para a reprovação do crime, como para a prevenção do delito. O legislador, na verdade, valeu-se das duas finalidades a que se destina a pena numa de suas vertentes, qual seja a de reprimir o comportamento delituoso, impondo uma sanção, e a de prevenir futuras práticas delituosas. Valendo-se do critério, tanto da prevenção geral, que se dirige à coletividade, como da prevenção especial ou pessoal, referente a quem? A própria pessoa do infrator. No caso, senhor presidente, a leitura, tanto do voto, a leitura do voto da excelência, como a atenção que também dediquei à leitura do voto do eminente ministro revisor, tudo isso indica um ponto em comum a ambos os votos. Os elementos, os fatores estabelecidos pelo artigo 59 do Código Penal para efeito de definição da pena-base, esses fatores relativamente ao deputado do Valdemar Costa Neto, são altamente negativos, são-lhe totalmente contrários. O seu comportamento, além de indigno, como já foi reconhecido, como eu próprio já o afirmei, quando da fase de condenação, de acolhimento da pretensão punitiva que o Ministério Público deduziu neste caso, a Vossa Excelência e o relator mostram a extrema gravidade do comportamento deste parlamentar federal que tinha por finalidade, como salientou a Vossa Excelência, Sr. Presidente, capitalizar, entre aspas, o partido por ele presidido, alugando a sua legenda para se beneficiar de modo permanente de vantagens financeiras. O móvel do réu Valdemar Costa Neto foi não apenas o recebimento de vantagem indevida para a prática de ato de ofício, mas igualmente uma verdadeira apropriação, mercantilização de seu mandato. E essas considerações, Sr. Presidente, já bastariam para justificar uma particular e especial exasperação da pena base deste réu. Tomando como referência a pena mínima constante da lei anterior. Exatamente. Tomando como referência esse aspecto, um aspecto que eu desejo salientar, a pena mínima prevista na legislação, no texto anterior ao do advento da lei 10.763, de 12 de novembro de 2003. Eu havia efetuado uma operação de dosimetria considerando a pena mínima de um ano. Pena mínima de um ano. Portanto, o preceito secundário, o preceito sancionador vigente em momento que precedeu a edição da lei 10.763, de 12 de novembro de 2003. E, tendo em vista esta operação, Sr. Presidente, eu me aproximo, basicamente, da sanção final proposta por V. Exª. Eu entendo que todos estes elementos, todos estes elementos, na verdade, representam e fundamentam e dão substância a um juízo de absoluto desvalor do comportamento deste réu em particular. E eu considero que os fatores estabelecidos pelo artigo 59 do Código Penal para efeito de definição inicial da pena-base são extremamente desfavoráveis a este sentenciado. Circunstâncias do crime, consequências do crime, motivos que conduziram este réu à prática do delito de corrupção passiva, uma vez que estamos cuidando especificamente neste momento e tão somente desta infração penal. E singindo-me, portanto, a ela ao que dispõe o artigo 317 do Código Penal, mas na redação anterior à lei 10.763, de 2003, Sr. Presidente, eu chego em minha operação a uma pena que, na verdade, me permite acompanhar a Vossa Excelência na definição final da imposição, no caso, da pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, mais 190 dias multa em relação a este réu, o deputado federal, Valdemar Costanetto. Também gostaria de subscrever aqui os argumentos trazidos pelo ministro Celso de Mello e deixando também claro que eu parto desta pena mínima de um ano e faço essa exacerbação até 3 anos e depois aplico agravante. Não prevalece a pena fixada pelo relator. Pena de 4 anos e 1 mês. 4 anos e 1... Acho que você é a 4 votos quando o voto é o recebente. Acho que o ministro Fux, o ministro Fux, o ministro Fux, definindo a pena em 4 anos e 1 mês de reclusão. Mas o revisor estabelece uma pena menor. 2 e 6. 2 anos e 6 meses do revisor. Votam com o revisor o ministro Marco Aurélio, ministra Rosa, Rosa Tófoli, Dias Tófoli, Dias Tófoli, Dias Tófoli, Dias Tófoli, Dias Tófoli. O ministro Tófoli já votou também. Sim, me acompanhou. Então são 5 votos. 5 votos. 5 votos acompanhando o revisor. Então prevaleceu o voto do revisor 2 anos e 6 meses de reclusão. 190 dias multa. Passo a examinar o crime de lavagem de dinheiro com relação a esse mesmo réu, Valdemar Costa Neto. Item 6.2 B.3. Artigo 1º, incisos 5º e 6º da Lei nº 9.613 em continuidade delitiva. Continuidade delitiva entre os crimes de lavagem de dinheiro. Eu entendo que aplica-se no caso em razão da continuidade o artigo 71 do Código Penal e por essa razão eu indefiro o pedido formulado pelo Procurador-Geral da República que pedia a incidência, o reconhecimento do concurso material de crimes. Saá trata-se aqui de 41 vezes, 41 operações de lavagem de dinheiro. Culpabilidade é exacerbada pois o réu Valdemar Costa Neto atuou intensamente na utilização da empresa Guaranhuns para a lavagem desses 10 milhões de reais de origem criminosa pagos pelo Partido dos Trabalhadores através da estrutura empresarial oferecida por Marcos Valério em conduta caracterizadora de reprovabilidade maior do que a mínima. O réu não possui antecedentes criminais além do mais eu não considero a exacerbação da pena com não considero possível a exacerbação da pena com fundamento na personalidade ou na conduta social. Quanto aos motivos considero-os evidentemente negativos pois o acusado pretendeu transformar o seu partido em uma legenda de aluguel e para isso profissionalizou profissionalizou o modo de recebimento da propina empregando uma corretora de valores que serviu de laranja para os pagamentos realizados realizados por Marcos Valério de acordo com os demais corruptores as circunstâncias são graves tendo em vista a utilização de um esquema que era não apenas prolongado mas profissional em que a prática deletiva se estendeu a três unidades da federação quais sejam Brasília Belo Horizonte e São Paulo em concurso de agentes tentou-se forjar um documento de conteúdo falso que conferiria aos repasses efetuados pelo PT através de Marcos Valério e da Garanhuns a aparência de um negócio jurídico lícito como se se cuidasse de uma empréstima é aquele contrato que se tentou formular para dar aparência ilícita às operações de lavagem de heno as consequências do delito também permitem a elevação da pena base uma vez que também foram afetados outros bens jurídicos todos inseridos na esfera de visibilidade do acusado em especial a rigidez do sistema do sistema eleitoral brasileiro do sistema representativo e da política partidária através dos crimes de lavagem de dinheiro Costa Neto obteve recursos não apenas para enriquecimento criminoso que é um elementar do tipo como também para colocar o seu partido em condições vantajosas na disputa com outros partidos em campanhas eleitorais aliás até mesmo o alegado emprego do dinheiro no caixa 2 de campanhas eleitorais que a defesa afirmou ter ocorrido é sim um potencial dano e um delito eleitoral decorrente da prática do crime de lavagem de dinheiro no caso concreto antes ao exposto eu estou fixando a pena base em 3 anos e 6 meses como tenho feito para situações como essas de lavagem profissional como eu já disse aqui não há atenuantes incide a meu ver a agravante do artigo 62 1 do código penal dirigir a atividade dos demais agentes razão pela qual a pena eu aumento a pena na fração de um sexto totalizando 4 anos e um mês de reclusão a falta de outros de outras circunstâncias agravantes ou de atenuantes eu não há outras circunstâncias agravantes e também não há causas de diminuição incide ainda a meu ver a causa de aumento relativo a continuidade delitiva tendo em vista as 41 operações de lavagem de dinheiro levadas a cabo por Valdemar Costa Neto através do esquema Banco Rural SMPIB e da empresa Guaranhuns eu aumento a pena de dois terços que faz com que ela totalize seis anos nove meses e vinte dias de reclusão mais 260 dias multa tendo em vista o preceito secundário do tipo penal do artigo primeiro da lei 9.613 a pena aplicada e disposta no artigo 60 do código penal quanto aos critérios especiais de multa o valor do dia multa que eu fico é de dez vezes o salário mínimo vigente a época dos fatos assim fixo a pena definitiva em seis anos nove meses e vinte dias para o crime de lavagem para as quarenta operações de lavagem de dinheiro em continuidade delitiva decreto ademais a incidência do artigo sétimo da lei 9.613 bem como dos artigos 91 e 92 do código penal com as consequências já conhecidas é como voto como vota ministro e bisou senhor presidente já fiz alusões às circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 e que diz respeito ao presidente réu já mencionei que este réu utilizou-se de uma instituição financeira para proceder a lavagem de capitais portanto a sua culpabilidade é mais intensa e que permite a fixação da pena base acima do mínimo legal eu faço no tocante ao crime previsto no artigo primeiro da lei 9.613 de 1998 cuja pena mínima é de três anos e eu a aumento em um ano portanto eu a estabeleço nesta primeira fase em quatro anos de reclusão mais 15 mais 13 dias multa perdão na segunda fase da fixação da pena observo que não existem circunstâncias agravantes que possam prejudicar ou atenuantes que permitam favorecer ao réu perdão motivo pelo qual a sua sanção deve permanecer naquele mesmo patamar na segunda fase na terceira e última fase da dosimetria mas antes de entrar na terceira fase eu data vênia rejeito o agravante do artigo 61 inciso primeiro 62 inciso primeiro do código penal tal como fiz anteriormente acompanhado pelos colegas que fixaram a maioria porquanto não vejo aqui também um papel de liderança particular desse réu no tocante aos demais comparsas que agiram em concurso de agentes mas o aspecto da organização que ele foi ele que organizou toda essa sofisticação do mecanismo ao procurar diversificar o modo de lavagem através dessa empresa dessa corretora pois não mas é que por coerência como rejeitei na corrupção passiva esta gravante devo rejeitá-la também aqui na lavagem de dinheiro não passo para a terceira e última fase da dosimetria e vejo que não existe qualquer causa de diminuição mas está mas está presente a causa genérica de aumento de pena previsto no artigo 71 do código penal exaspero a pena tal como tenho feito em um terço tendo em conta do número de 41 operações de lavagem de dinheiro que foram atribuídas alcançando o patamar de 5 anos e 4 meses de reclusão mais 17 dias multa sanções que tornam definitivas para esse crime 5 anos e 4 meses de reclusão mais 17 dias multa o valor unitário de cada dia multa correspondendo a 10 salários mínimos eu aqui também aplico todos os conceptários legais os efeitos da condenação no que tange ao crime de lavagem de dinheiro tal como fez vossa excelência é como voto 17 dias multa mas essa é uma fixação provisória eu insisto ministro da rosa senhor presidente a minha pena chegaria a 5 anos e 10 meses de reclusão então está mais próxima do ministro revisor a quem eu acompanho na multa acompanho vossa excelência senhor presidente a minha pena eu fixo a pena a base inferior a do revisor mas acompanho vossa excelência nas duas na agravante genérica e na causa de aumento da continuidade acompanho a volta de vossa excelência ministro senhor presidente na minha dosimetria eu cheguei a 5 anos e 5 meses que se aproxima mais em relação ao revisor e na multa 150 dias multa se aproxima mais do voto vossa excelência como voto ministro carmes presidente a dosimetria que cheguei neste caso 5 anos e 8 meses se aproxima exatamente do ministro revisor a razão pela qual peço venha vossa excelência para acompanhá-las inteiras ministro marco ele não voto ministro senhor presidente na minha operação dosimetria eu na verdade cheguei a uma pena superior àquela que vossa excelência preconiza cheguei a uma pena de 8 anos e 9 meses estabelecendo a pena base em 4 anos e 6 meses portanto 54 meses acresci um sexto por conta da circunstância agravante genérica aqui a lua de vossa excelência seu voto 9 meses o que totaliza 63 meses mais 2 terços em virtude da continuidade 2 terços de 63 meses são na verdade 42 meses 63 meses mais 42 meses totalizam 8 anos e 9 meses no entanto tendo em vista o critério que adotei como a minha pena se aproxima da vossa excelência então eu vou acompanhar integralmente vossa excelência com a venda dos que penso em contrário e em consequência imponho a Valdemar Costa Neto a pena de 6 a pena final de 6 anos 9 meses e 20 dias de reclusão mais 260 dias multa além além senhor presidente do 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 dos efeitos extrapenais resultantes da condenação criminal por este delito consistentes em perda em favor da união de bens direitos e valores objeto do crime bem assim do produto de qualquer bem ou valor que constitua proveito ao ferido por esse condenado com a prática do fato criminoso e interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor de membro de diretor de membro de conselho de administração ou de gerência das entidades referidas no artigo 9º da lei de lavagem de valores pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aqui aplicada nós temos senhores ministros aqui mais uma vez a situação de empate empate na fixação da pena e a exemplo do que decidimos sobre o comando do ministro Carlos Brito em outras situações eu entendo que deve prevalecer a pena mais favorável ao réu que no caso é a pena fixada pelo revisor de 5 anos e 4 meses isso 5 anos e 4 meses 5 anos e 4 meses e quanto aos dias multa é o dias multa senhor presidente eu creio que fiquei vencido eu estou fixando 42 dias multa mas nos dias multa prevalece a porção de vossa excelência mas eu me aproximarei futuramente dessa dosimetria da pena pecuniária mas vossa excelência foi vencedor na pecuniária neste momento então a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 260 dias multas e mais os efeitos extrapenais previstos no artigo 7º da lei 9.613 suspendo a sessão por 30 minutos estamos agora em pleno intervalo da sessão iniciamos a sessão desta segunda-feira com a perspectiva de para encerramento da fase da dosimetria a definição de penas para um total de 9 reais dos 29 condenados entre os 25 que o foram pela Suprema Corte Brasileira avançamos bastante pelo visto Carina são 5 definições no caso que tivemos agora até agora sim nós já tivemos desses 9 condenados que estavam faltando 5 já tiveram a sua pena dosada nessa primeira parte da sessão plenária de hoje os trabalhos estão andando num ritmo bastante acelerado como já havia sendo preconizado pelo próprio ministro relator Joaquim Barbosa que queria uma celeridade maior nessas sessões plenárias a sessão começou por volta de 2h20 da tarde então um pouco antes do horário normalmente que estava começando anteriormente e nós já tivemos essas penas fixadas cada uma delas veja nem todos esses 5 condenados foram condenados por apenas um crime Valdemar da Costa Neto como nós já vimos o ministro lembrou que ele foi absolvido pela formação de quadrilha mas havia a corrupção passiva e também a lavagem de dinheiro assim como outros também que tem outras penas e não apenas um crime então na segunda parte da sessão plenária desta segunda-feira extraordinária portanto há a possibilidade e a previsão de que isso se avance e que ainda essa semana nós tenhamos uma conclusão dessa dosimetria se os trabalhos continuarem nesse ritmo faltam apenas 4 condenados para ter as suas penas dosadas dentre parlamentares e não parlamentares ou ex-parlamentares vamos dizer assim e Emerson Pamieri também que era fazia parte do PTB a época não era parlamentar então temos aí um avanço considerável nessa dosimetria da pena e uma grande expectativa para o final dessa outra fase para o início de outras discussões também importantes para a finalização e conclusão do julgamento dessa ação penal 470 que já se estende desde o mês de agosto no plenário do Supremo Tribunal Federal portanto mesmo que seja encerrada a dosimetria por exemplo apenas uma especulação nesse sentido inclusive reforçando esse aspecto cada condenado que falta ter a definição da sua respectiva pena da sua dosimetria não é uma pena específica são vários crimes são distribuídos assim seguem os trabalhos e o outro detalhe é que mesmo que na quarta-feira nós tenhamos a possibilidade de encerramento eventualmente da dosimetria ainda existem as questões ainda pendentes que fazem com que o julgamento provavelmente ainda prossiga na próxima semana é algo que a gente sempre fala e os ministros também falaram no plenário quando se quando se traz no início da sessão plenária um resultado provisório daquelas penas que foram aplicadas na sessão anterior o que se cogita é que há uma possibilidade de ajustes ou seja de evolução no voto ou talvez de uma uma situação que seja colocada em plenário pelos próprios ministros e que esse cômputo essa soma das penas pelos quais eles foram condenados sofra algum novo ajuste ou alguma outra modificação como por exemplo na continuidade delitiva de crimes como a gente sempre fala aqui isso pode ser revisto não para esses crimes de lavagem de dinheiro em que os ministros já votam com a continuidade portanto aplicando a causa de aumento de pena e buscando-se aplica-se a pena à base do crime de lavagem de dinheiro e aplica-se a causa de aumento em razão da continuidade delitiva mas naqueles outros casos em que tiveram foram condenados às vezes alguns desses réus dois peculatos duas corrupções ativas em momentos diferentes enfim isso pode ser considerado ou não uma continuidade delitiva então são assuntos ainda que devem parar e devem ficar pendentes para julgamento para definição dessas penas efetivamente que até agora a gente faz o cômputo faz a soma e diz foi condenado a tantos anos de pena privativa de liberdade mas tantos anos tantos dias multa o que equivale a um milhão e meio de reais enfim isso são penas provisórias porque ainda pode ser modificada e aquela grande discussão que com certeza dará uma discussão boa no plenário do Supremo Tribunal Federal que é efetivamente em relação a perda do mandato de três que ainda são parlamentares e que foram condenados e possivelmente terão suas penas dosadas agora Valdemar da Costa Neto que é deputado federal João Paulo Cunha e mais um outro Pedro Henrique se não me engano também eles são detentores eles são todos esses três detentores de mandatos parlamentares e deve-se definir no plenário também nesta ação se após a condenação eles devem perder imediatamente ou se precisa da manifestação da casa do qual o parlamentar está ligado enfim são assuntos bastante delicados e que ainda devem render sessões plenárias com bastante discussão e lembrando que nós teremos ainda a segunda parte da sessão plenária de hoje teremos também ainda a dosimetria expectativa de prosseguimento na sessão da quarta-feira que você vai acompanhar ao vivo direto do plenário e os destaques destas sessões você vai acompanhar também no programa plenárias neste final de semana e também com a sessão plenária da quinta-feira que está reservada para ser a sessão solene para a posse do ministro Teori Zavascki substituindo o ministro César Peluso uma expectativa perdão substituindo porque nós tivemos a aposentadoria do ministro que falta ainda a indicação pela presidência da república portanto teremos uma outra aposentadoria posteriormente e teremos a aposentadoria do ministro Teori Zavascki formatando portanto o total de 10 ministros substituindo o ministro César Peluso prosseguirá portanto já posteriormente na próxima semana após esta quinta-feira já que teremos esta sessão solene de posse do ministro Teori Zavascki e ainda temos a expectativa para a indicação sabatina no Senado Federal para a substituição do ministro Aires Brito portanto que se aposentou no último dia 18 portanto existe toda a necessidade daquele ritual digamos assim de passagem primeiro pela indicação da presidência da república e aprovação pela CCJ e pelo plenário do Senado Federal você vai acompanhar a cerimônia de posse também nos seus além de acompanhar ao vivo aqui na TV Justiça você também vai acompanhar os principais momentos do programa plenárias no final de semana e a cobertura completa também desta sessão de hoje você vai acompanhar no Jornal da Justiça segunda edição que também vai trazer para você amigo da TV Justiça STJ decide que concessionária deve provar que construção da hidrelétrica Porto Primavera na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul não causou danos aos pescadores da região em Brasília Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados promove encontro com as escolas judiciais e de magistratura TST condena hospital que prejudicou um ex-empregado que teve informações indevidas registradas na carteira de trabalho portanto estas e outras notícias você vai ver no Jornal da Justiça logo depois do direto do plenário nós vamos para um rápido intervalo ou melhor vamos para um intervalo de 30 minutos regimentalmente determinado portanto o regimento interno do Supremo Tribunal Federal e depois voltamos em definitivo para a segunda parte da sessão plenária desta segunda-feira que você acompanha ao vivo aqui na TV Justiça direto do plenário Jornal da Justiça